Olá, amigo fã do On The Clock e fã de Power Rankings, seja bem-vindo a mais um vídeo, agora da semana 8, indo para 9, né, acabamos a semana 8 agora, já no meio da temporada regular, as coisas já começam a ficar bem claras sobre quem é quem. Tá bem claro também que o Carolina Panthers é horroroso e continua com a posição de último da liga e deve ficar assim por algum tempo já, né, só se o Tennessee Titans conseguir fazer muita força, mas acho difícil. Mas tá aí, né, o Tennessee Titans agora cai em uma posição também porque se torna, junto com o Carolina Panthers, os últimos times com apenas uma vitória, um passeio do Detroit Lions que deu gosto de ver, né, o torcedor dos Titans ficou triste agora que eu falei que deu gosto, talvez, mas foi bonito. Em trigésimo nós temos o nosso Las Vegas Raiders e até fez jogo duro contra o Kansas City Chiefs, mas nem por isso vai ganhar pontuação extra aqui, né, não existe o troféu joguei de igual para igual aqui e também cai uma posição. Então, o Las Vegas Raiders tá acostumado a jogar bem contra o Kansas City Chiefs, jogou como sempre, jogou como nunca e perdeu como sempre, é isso. Em vigésimo nós temos os Giants caindo duas posições, os Giants que o Daniel Jones terminou esse jogo com uma beleza, né, um passe espetacular, digno de Daniel Jones. Mas, pelo menos, é pelo menos o torcedor dos Giants, eu acho que ele olha para esse time e fala que tem coisas positivas aqui, Andrew Phillips, Tyrone Tracy, Malik Neighbors, Tyler Nubin, são bons novatos. Mas mesmo assim o time é difícil de assistir, especialmente porque tem Daniel Jones no comando desse esquadrão. Em vigésimo oitavo nós temos os Jets caindo cinco posições que conseguiram perder para os Patriots, né, então assim, parabéns New York Jets, realmente tarefa para poucos perder para os Patriots sem Drake May, né, Drake May acabou saindo lesionado ainda. E mesmo com o Davante Adams não foi suficiente, esse time é um catado em campo, muito difícil de imaginar esse New York Jets indo para playoffs, pegando uma posição boa, assim, muito complicado, que é um time muito mequetrefe, esse time dos Jets. Em vigésimo sétimo nós temos os Patriots que subiram uma posição porque ganharam dos Jets, né, então parabéns pelos Patriots, conseguiram subir uma posiçãozinha, sei que uma posição só pelo jogo épico, né, que vocês tiveram, talvez seja pouco, mas também esse time ainda é muito problemático, essa linha ofensiva é muito ruim. Essa linha defensiva também não funciona, essa linha defensiva não, essa defesa de forma geral não funciona tão bem assim, então ainda, mesmo com a vitória é um time ruim que vai ficar aí nessa briga do top 5 do draft provavelmente até o final da temporada. Em vigésimo sexto nós temos o Saints, o Saints que mais uma vez sem o Derek Carr não conseguiu produzir nada ofensivamente, né, perdeu dos Chargers bem perdido também, agora com o Derek Carr talvez esse time volte a ser medíocre, que vinha sendo os últimos anos desse New Orleans Saints, mas nesse momento sem o Derek Carr não é um time medíocre, é um time ruim, né. Em vigésimo quinto nós temos os Dolphins e eu não vou derrubar aqui por conta da derrota, tua Tongovaloa jogou bem e dá um suspiro pra esse time de certa forma, pra esse ataque principalmente, mas também não tem como subir, né, Verdeu o jogo dos Cardinals, não tem como subir, mas ainda mantém aí a posição de vigésimo quinto. Em vigésimo quarto nós temos os Jaguars, eles perderam o jogo, também jogaram de igual pra igual contra o Green Bay Packers, mas perderam, né, então caindo as posições aqui. Jordan Love ainda se lesionou, jogou o Malik Willis boa parte do jogo, mas os Jaguars não conseguiram vencer nem com o Malik Willis do outro lado, essa defesa é muito ruim. O Trevor Lawrence tem até jogado bem nas últimas semanas, mas não é o suficiente. Em vigésimo terceiro nós temos os Browns, subindo oito posições, acho que é o que eu mais subi já nesse power ranking, de uma só vez, porque a gente viu um ataque de NFL funcionando essa semana em Cleveland, James Winston é um excelente quarterback? Não é, mas consegue executar um ataque de NFL, coisa que o Deixão Watson não conseguia, então essa defesa parece que até criou um ânimo pra jogar, eu não sei não, esse Cleveland Browns ainda não vou dar como morto ainda, tá? Tá meio zumbi ali, já tá, né, mais pra lá do que pra cá, mas ainda não darei como morto. Vamos ver o que vai fazer nessas próximas semanas. Em vigésimo segundo nós temos os Rams, subindo mais duas posições, porque venceram os Vikings, né, em casa, um jogo duro, aquele face mask, né, deu uma complicada no Vikings, deu uma ajudada nos Rams, mas esse time é outro time, quando se tem Cooper Cup e Pucanacua. Esse time ainda tá um jogo só atrás, né, na divisão, também não dá pra dar como um morto o Los Angeles Rams. Em vigésimo primeiro nós temos os Cowboys, caindo mais três posições, caindo pelas tabelas o Dallas Cowboys, né, é um time que a defesa também não passa confiança, perdeu muitos nomes na off-season, Então, free agency teve uma péssima free agency, tudo isso tá sendo cobrado agora e o Dak Prescott não tem conseguido jogar o suficiente pra elevar esse time pra um outro patamar. Não é a receita do sucesso. Em vigésimo nós temos os Colts, que mantém a posição 20, mesmo com a derrota em cima dos Texans, também jogou de igual pra igual ali, Antony Richardson não é mais o quarterback titular, vai entrar o Joe Flacco. Pensando em Power Ranking com o Joe Flacco, esse é um time mais forte a partir da semana que vem. Pensando em franquia em futuro, não é uma boa decisão do Indianapolis Colts, tinha que deixar o Antony Richardson mais um tempo aí pra ter certeza. Mas pensando na semana que vem, tinha que ficar mais forte, mas mesmo assim perdeu, né, então não tem como subir também. Em décimo nono nós temos o Seattle Seahawks, caindo mais três posições, também é um time que começou quente e agora tá gelado esse Seattle, né, defesa com problemas e agora o ataque trançando o pé, é snap errado, uma bagunça. Foram completamente dominados pelo Buffalo Bills, 31x10 o jogo. Fica de olho, viu, seu Mike McDonald, tá na hora já de dar uma melhorada nesse time aí que primeiras semanas foram legais e tal, mas nas últimas o trabalho não tem sido bem feito. Décimo oitavo nós temos os Broncos subindo mais três posições. Bom, o Knicks jogou bem, melhor jogo da temporada, mas foi contra o Carolina Panthers, acho que eu já falei isso algumas vezes, né. Ah, melhor jogo da temporada, mas foi contra o Carolina Panthers, então vá com calma. Mas a defesa jogando bem, o ataque funcionando também, então a torcida dos Broncos vai criando uma certa expectativa no bom Knicks. Em décimo sétimo nós temos os Bucks caindo duas posições, perderam dos Falcons e perderam os seus principais wide receivers. Apesar do bom jogo do Baker Mayfield, vai fazer muita falta Mike Evans e Chris Godwin e ficou evidente nesse jogo. Talvez se tivesse o Mike Evans e se tivesse o Chris Godwin, teria vencido essa partida. Trey Palmer não é um jogador que dá pra confiar, né. Um wide receiver, um joguinho mais ou menos. Então os Bucks vão sofrer bastante por conta disso, mas é legal ver o Baker ainda assim jogando bem. Em décimo sexto nós temos os Bengals caindo mais quatro posições. Mas é difícil de falar do Cincinnati Bengals em 2024, muito difícil, porque é um time que defensivamente falando não existe. Só o Trey Hendrickson joga e olha lá. E aí ofensivamente é muito dependente da dupla Jamar Chase e Tee Higgins. Quando um dos dois não joga, esse ataque sofre, sofreu de novo. Sem o Tee Higgins. Então é um time que não dá pra confiar. Cincinnati Bengals. Sei que o Burrow tem jogado bem. Ainda dá pra ter uma certa esperança que esse time vai voltar, porque o Burrow joga muita bola. Mas ele não tem tido muita ajuda. E aí, se não tiver o Tee Higgins, as coisas complicam mais. Em décimo quinto nós temos os Chargers subindo quatro posições. Depois da vitória tranquila em cima dos Saints, né? O Leidman Conk jogou muito bem, então algum wide receiver resolveu jogar nos Chargers. Bom, ponto importante. E os Chargers seguem com uma defesa bem ajeitadinha. Se o Herbert continuar jogando nesse patamar de futebol americano que ele tá jogando e o Leidman Conk manter esse nível que ele teve nesse final de semana, esse é um time que pode subir ainda mais. Em décimo quarto nós temos os Cardinals, que subiram três posições. Eu falo, eu não sei o que eu acho do Arizona Cardinals, porque cada semana eu acho uma coisa. Porém, nesta semana, o Kyler Murray jogou como um quarterback top 3 da NFL. Fez lançamentos que poucos quarterbacks conseguem. O atletismo dele é evidente. Então, tem alguns momentos que você olha esse Arizona Cardinals, você esquece, deixa meio ele de lado. Mas aí vem o Kyler Murray e tem um jogo absurdo como ele teve neste domingo. O problema é que ainda é assim, uma semana joga muito, na outra dá uma sumida, na outra volta a jogar e aí quando eu acho que agora vai, semana que vem cai de novo. Consistência, Arizona Cardinals, precisamos de consistência. Mas nesse momento lidera a NFC West. Em décimo terceiro nós temos os Bears caindo três posições. O ataque não conseguiu bem, mesmo com... O Kyler Williams em alguns momentos ainda aparecendo e tal, mas essa linha ofensiva é muito problemática. O Kyler Williams teve seus momentos, mas não teve um bom jogo. E esse Chicago Bears fica devendo um pouco ainda ofensivamente falando. E não passa confiança também. Eu acho que para 2024 vai ser mais ou menos esse nível aí, daqui para o final, porque agora não tem mais Carolina Pêntras para enfrentar. Em décimo segundo nós temos os Steelers, que subiram duas posições. Mais uma vez, subindo os Steelers. Não para de subir nas pesquisas o Pittsburgh Steelers. Mais um bom jogo do Russell Wilson, defesa num jogo elite de novo. Porém, eu ainda não estou confortável com este ataque do Pittsburgh Steelers. E agora começam as provações dos Steelers no calendário, tá? O calendário complica bastante. A partir da semana 10, né? Porque nessa semana 9 eles ainda estão de bye. Mas a partir da semana 10 o calendário fica duro para o Pittsburgh Steelers. E aí veremos que time é esse de verdade. Em décimo primeiro nós temos os Falcons, que venceram. Mas vou manter aqui na mesma posição também. Não acho que foi o suficiente para subir alguns dos outros times que estão na frente, porque poucos times do top 10 perderam. Mesma coisa com o São Francisco 49ers. Os Niners jogaram aqui um quarto só, tá? Jogaram só o segundo, o terceiro período contra os Cowboys. Foi o suficiente para vencer. Mas ainda deu uma sofridinha ali no quarto período, né? Nós temos os Eagles também, que passaram um carro em cima dos Bengals, mas também não vou mexer na posição dele, porque eu acho que o 9 está bem pago para esse time dos Eagles. No oitavo nós temos os Vikings caindo quatro posições agora. Perderam um jogo que era um favorito, né? Em cima dos Rams, tudo bem fora de casa e tudo mais. Essa defesa já é a segunda semana que os times conseguem pontuar bastante. Isso é um momento preocupante. O Sandaran já até jogou bem nesse jogo. Então, se você fala, pô, se o Sandaran começar a jogar mal, essa defesa não ser mais aquela defesa elite, top 2, top 3 da NFL, esse é um time que pode entregar os pontos. E, neste momento, está caminhando para que essa defesa caia um pouco de patamar. E, aí, vai dar uma entregada aí nessa NFC Norte. Em sétimo, nós temos os Commander subindo uma posição. Belo jogo em cima contra os Bears. É um jogo também que... JNN jogou bem. Não foi a melhor partida dele, não. Mas jogou bem, mesmo com o problema na costela. A Hail Mary, obviamente, que o resultado aqui de eles subirem está ligado àquela Hail Mary. Mas foi um jogo que conseguiram sobreviver, mesmo com a lesão do Jaden Daniels, alguns problemas. Ponto positivo para o Washington Comerty. Em sexto, nós temos os Ravens, que caíram três posições, porque perderam um jogo que, normalmente, a gente não espera que o Baltimore Ravens vai perder. Já perderam contra os Raiders. E, agora, neste final de semana, perde contra o Cleveland Browns. Mas, ainda assim, é um time que tem um quarterback que, neste momento, para mim, é o MVP da temporada. E uma defesa que vai melhorar, principalmente na secundária, quando o Marlon Humphrey voltar, tiveram algumas lesões que atrapalharam. Essa defesa foi ruim nesse jogo. O torcedor tem que ir torcer para uma melhora defensiva. Senão, vai ser um problema para esse Baltimore Ravens. Foi atrás aí do Deontay Johnson. Não era uma grande necessidade, mas também melhora o time. Em quinto, os Texans sobem duas posições. Venceram os Colts. Um jogo também que sofreram um pouquinho mais do que deveria, mas, ainda assim, é um time com apenas duas derrotas, seis vitórias. Então, não dá para descartar esse Houston Texans. É uma ótima defesa. E o ataque, agora, sem o Stephen Diggs, talvez sofra um pouco mais, né? Mas o Nico Collins está voltando daqui a pouco. Em quarto, nós temos os Packers, subindo duas posições. Conseguiram vencer mesmo sem o Jordan Love, né? Se lesionou no meio do jogo. Em terceiro, nós temos os Bills subindo duas posições também. Os Bills com um jogo dominante, né? Um jogo bem tranquilo. O Josh Allen jogou bem. Essa defesa, não importa quem entra, não importa o nome que está ali, é uma defesa difícil de se ler, difícil de jogar contra. Esse Buffalo Bills vai dar bastante trabalho. Em segundo, nós temos os Lions, que venceram os Titans passando o carro. Uma grande sensação da temporada. Jogando muita bola. Felipe, não está na hora dos Lions passarem o Kansas City Chiefs? Até eu ver nos playoffs, não. Então, provavelmente, Kansas City Chiefs será o número um do ranking. Eu não sei se eles percam algumas partidas aí para isso, tá? Kansas City Chiefs segue sendo o número um. Não consigo apostar contra Patrick Mahomes. Essa defesa também está jogando muito bem. E ainda trocou pelo Josh Uch mais um bom jogador aí nessa defesa que já era muito forte. Então, é isso. Não esquece do seu like, se inscreve aqui no canal. Me siga no Instagram, Felipe Peveira, no Twitter, Felipe Peveira. E é isso. Até a próxima. Tchau.